É o bruxo que chegou do nada de repente e de um jeito diferente Troco logo, troco de roupa, ainda sei de um plano o mesmo que sempre Minhas linhas muito calentes falam isso como é o espanhol Doente e avançado, mais de mil anos a frente Sou bastante alta, por favor, na rua Ai, cara, eu tô com um cara Eu tô com todos os ricos, maltonados Vou tirar meus manos do anonimato Paticado, jogador valorizado Lembro o tempo que eu andei quebrado Só os verdadeiros do meu lado Todo mundo manda cena de assalto, estola o champanhe pra jogar pro alto Minha compra um carro zero Queto, tô lá e usar o cromado Não preciso de patrão nem gerente Porque nunca mais eu vou ser funcionário O próximo passo é ser milionário Tipo no banco imobiliário